Música Os especialistas da Organização Mundial de Saúde visitaram esta sexta-feira o Hospital de Ubei, cujo diretor dos cuidados intensivos foi citado pela comunicação social como o primeiro médico a relatar um novo coronavírus. No final de 2019, o intensivista tratou de um casal de idosos que apresentava sintomas de uma pneumonia bem distintos à de uma pneumonia comum. Nos próximos dias, os investigadores vão visitar o mercado onde surgiu o primeiro surto e ainda o Instituto de Virologia de Wuhan. A China rejeita a teoria de que a doença tenha sido causada por uma fuga de um laboratório do governo e sublinha mais uma vez que está em estreita colaboração com a equipa da OMS. A China tem mantido uma atitude transparente e responsável e continuou os esforços de colaboração com a Organização Mundial da Saúde para que possamos prevenir futuros riscos de forma mais eficaz e dar a nossa contribuição para proteger a vida e a saúde de todos os povos de cada país. A nação norte-americana é das que quer ter mais rapidamente respostas que expliquem esta catástrofe mundial. Os Estados Unidos somaram nas últimas horas mais 4 mil mortos por Covid-19 e perto de 156 mil casos positivos. Pelo Brasil, foram comunicadas mais 1.386 fatalidades e quase 62 mil novos testes positivos. Os números relativos a esta quinta-feira levaram o país a ultrapassar os 221 mil mortos e os 9 milhões de casos desde o primeiro diagnóstico no país. A nação norte-americana é o primeiro diagnóstico no país. O primeiro diagnóstico no país. A nação norte-americana é o primeiro diagnóstico no país.